Alimento Diário Série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus Título do volume 2, A Reconexão do Homem com Deus Autor, Pedro Dog Título da semana 1, A Reconexão do Homem com Deus Terça-feira, ler com oração, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo Também pôs a eternidade no coração do homem Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim O homem é vital para o cumprimento do propósito de Deus O homem foi criado por Deus de forma muito especial Gênesis 2, 7 diz Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser a alma vivente O corpo do homem foi feito do pó da terra Para habitar no plano terreno, na dimensão do espaço e do tempo No entanto, Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro O fôlego de vida A expressão fôlego de vida em hebraico é nechamah Essa mesma palavra foi traduzida em provérbios Para espírito do homem Provérbios 20, versículo 27 O qual foi formado pelo sopro de Deus Ou seja, nosso espírito não veio do pó da terra E não está limitado pelo tempo e espaço como nosso corpo Ao receber o sopro divino O homem tornou-se alma vivente Assim, tanto o espírito como a alma humanos Não são terrenos, não são matéria E por isso não morrem Nosso espírito e nossa alma vieram da esfera da eternidade Provenientes do sopro de Deus Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo Também pôs a eternidade no coração do homem Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez Desde o princípio até o fim O ser humano, em geral, não tem consciência De que Deus pôs a eternidade em seu coração Nosso verdadeiro eu está no espírito e na alma O espírito humano foi criado para o homem ter contato com Deus Deus é espírito E importa que os seus adoradores O adorem em espírito e em verdade João, capítulo 4, versículo 24 Nosso espírito existe para adorar a Deus E ter comunhão com Ele Na alma está nossa personalidade É uma dádiva de Deus Que cada ser humano tem as suas características individuais, únicas Nunca houve no passado e não haverá no futuro uma pessoa igual a você Cada ser humano é único e importante Na logomarca desta série de mensagens Vemos as linhas da urdidura entrelaçando-se com as linhas coloridas da trama Essas cores indicam que somos diferentes uns dos outros Dessa forma, Deus está produzindo um maravilhoso tecido de amor Em pessoas de diferentes características e personalidades São bilhões de almas diferentes Convergindo para Cristo Encabeçadas pelo Senhor Somos uma grande orquestra Com uma maravilhosa sinfonia universal Sob um só regente Louvado seja o Senhor Como vimos, nosso espírito e alma vieram do sopro do Deus Eterno Em contraposição ao corpo que foi feito do pó da terra Deus também se importa com nosso corpo humano Porque se o corpo morrer Terminará nossa utilidade Para o cumprimento de seu propósito na terra Embora o homem seja limitado pelo tempo e espaço Deus deseja usá-lo para que sua vontade seja feita E por meio dele algo celestial seja produzido na terra Por isso Deus se importa com a manutenção de nosso corpo Conforme lemos em Gênesis 1,29 E disse Deus ainda Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente E se acham na superfície de toda a terra E todas as árvores em que há fruto que dê semente E isso vos será para mantimento E mais Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista E boas para alimento E também a árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal Gênesis 2,9 Deus é o provedor universal Ele nos provê de tudo o que é necessário para a nossa subsistência terrena E ainda muito mais para a nossa vida espiritual Até mesmo os princípios das leis da física Estão fundamentados no amor de Deus e em seu cuidado para com o homem Por que Deus fez o ar e a água com temperatura e peso diferentes? O volume da água a 90 graus é mais leve do que a 10 graus Ou seja, a água fria é mais pesada Embora tenha o mesmo volume O ar quente sobe porque é mais leve E o ar frio desce porque é mais pesado Se não fosse assim, não teríamos ventos nem movimentação ou circulação de ar Esse fenômeno proporciona o deslocamento de nuvens carregadas de chuva De regiões abundantes em água para regiões menos favorecidas A região amazônica, por exemplo, possui abundância de água E por meio das correntes de ar Parte dessa umidade é transportada daquela região Para regar o Mato Grosso e a região sudeste do país Às vezes, a umidade provém de outro fenômeno A evaporação da água do mar Quando a água do mar evapora Ela sobe e leva a umidade para o continente na forma de chuva Todos os rios desembocam no mar Eles não param de correr porque são reabastecidos pelas chuvas Nos oceanos, as correntes marítimas se movimentam Transportando nutrientes de um lugar para outro A fim de alimentar os seres que estão nos mares Deus é maravilhoso Ele faz tudo coexistir em perfeita harmonia Outro princípio é a tensão superficial da água Capaz de fazer a água chegar das raízes até as folhas das plantas Por um tecido condutor vegetal A água sobe pela atração, adesão Entre as moléculas de água e as paredes do tecido Pela ligação entre as moléculas de água Coesão E pela pressão que puxa a água para cima Gerando uma curvatura da coluna de água nos capilares A tensão superficial da água Deus é maravilhoso Ele cuida das árvores para produzir frutos Para nossa sobrevivência Pergunta de hoje Qual é a finalidade do espírito e da alma? Jesus é o nosso amado Senhor